Havendo quórum regimental, declaro aberta a sétima reunião ordinária da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Vicente Caropreso, tenho a cor da pele clara, cabelos grisalhos, olhos castanhos. Estou vestindo um terno azul com uma camisa azul clara, tenho 1,79m de altura e estou aqui na sala das comissões da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Primeiro item, discussão e votação da ata da reunião anterior. Coloquem em votação a ata da sexta reunião ordinária de 20 de setembro de 2023, já distribuída previamente aos senhores deputados, membros dessa comissão. Os que forem favoráveis à ata, permaneçam como estão. Aprovada. Ordem do dia. Antes da ordem do dia, eu queria informar que a senhora Gisele Quiroli, secretária de Inclusão da Pessoa com Deficiência e Paradesporto de Blumenau, que faria uma apresentação sobre o desenvolvimento do paradesporto em Blumenau e Santa Catarina, ela pediu para transferir para uma outra data em razão das cheias que se abateram sobre o município de Blumenau e ela teve que se desdobrar em razão dessa situação. Portanto, nós já agradecemos antecipadamente a Gisele, uma brava, uma guerreira, em relação ao paradesporto de Santa Catarina e nós esperamos que seja possível a vinda dela ainda esse ano para que a gente possa ouvi-la com muita atenção. deputado Zé Milton Schaeffer, os deputados que estão presentes, os deputados Oscar Gutz e o deputado Nilson Berlanda, que estão presentes virtualmente. Quero saudá-los pela presença nessa sessão. A ordem do dia, discussão e votação de requerimento, requerimento 179-2023 e minha autoria para apoio da Escola do Legislativo para a realização do evento Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, Conhecer para Incluir, promovido em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Tijucas, a ser realizado no primeiro semestre de 2024. Deixo aberto para a manifestação dos deputados. Os que forem favoráveis podem se pronunciar. Não havendo quem queira se pronunciar, coloque em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 188-2023 de autoria do deputado Lucas Felipe Melo Neves para a realização de seminário em parceria com a Escola do Legislativo com o tema Prevenção de Deficiência e Saúde com enfoque na intervenção precoce a ser realizado em Lages no primeiro semestre de 2024. Os deputados que quiserem se manifestar, por favor. Os que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado. Discussão e votação do requerimento 254-2023 de autoria do eminente deputado Júlio Garcia para a realização do seminário sobre residência inclusiva e o autismo no município de Santa Rosa do Sul. O requerimento atende ao pedido de vereadores do município e tem por objetivo debater com a comunidade e instituições o autismo e a construção da sede de residência inclusiva, que atenderá toda a região e para a qual já há terreno e projeto estrutural. A solicitação do requerimento está em análise pelos deputados. Os que queiram se manifestar, por favor. Grande abraço, deputado Camilo. Obrigado pela presença. Está em votação. Os que queiram se manifestar pela aprovação, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão e votação. Requerimento 236-2023 de minha autoria para a realização do evento, seminário alusivo ao Dia Mundial do Autismo, em parceria com a Escola do Legislativo, nas dependências da Assembleia Legislativa, no dia 2 do mês de abril de 2024. Os que queiram se manifestar, por favor, o façam. Está em votação. Os que são a favor, permaneçam como estão. Aprovado. Pois bem, meus amigos deputados, se os deputados tiverem algum assunto para comentar, que se manifestem. Presidente. Por favor, deputado José Milton Schaeffer. Deputado Vicente Caropreso, quero lhe cumprimentar e, inicialmente, aproveito aqui esse espaço para cumprimentá-lo e, em seu nome, prestar nossa homenagem a todos os médicos. E também, em nome da doutora Aline Schaeffer, que é hematologista aqui em Florianópolis, minha filha, quero cumprimentar a todos vocês pelo relevante trabalho que tem na sociedade. Todos nós temos que trabalhar em alguma atividade. Mas quando a gente trabalha numa atividade em que ajuda as pessoas a ter qualidade de vida, que ajuda a salvar vidas, tenho certeza que esta é uma profissão abençoada por Deus e que merece todo o nosso reconhecimento a todos os profissionais médicos que, muitas vezes, deixam suas casas, suas famílias para se dedicar, para salvar a vida de outras pessoas, para ajudar as pessoas. E eu gosto muito de trabalhar com gente e valorizo muito a profissão de médico porque ela é fundamental para a nossa sociedade. E que Deus abençoe a todos esses profissionais, que eles tenham belas oportunidades e que a gente possa continuar trabalhando pelo bem-estar das pessoas. E sem a saúde, nenhuma outra conquista que o cidadão possa ter na vida, ela tem sentido, doutor Vicente Caropreso. Então, quero lhe cumprimentar pela sua dedicação e, em seu nome, todos os médicos que, no dia a dia, fazem a diferença na nossa sociedade. E, para e passo, quero também fazer aqui um agradecimento a todas as entidades de síndrome de Down que nos acompanharam no seminário que realizamos lá em Itajaí. Todas elas, de diferentes partes do Estado. E agradecer também aqui, doutor Vicente, o apoio da comissão e também dos técnicos aqui da comissão, que, juntamente com o nosso gabinete, foram fundamentais. Foi um dia muito rico de debates, de experiências, e de troca de ideias e de novas informações. E eu vejo aqui vários requerimentos para debater, para trazer novos caminhos. Acredito que o papel que a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia está fazendo tem sido fundamental, porque a informação, o conhecimento é a principal ferramenta que nós temos na defesa do direito das pessoas com deficiência, também na preparação da família, no conhecimento. E essas audiências e esses encontros que têm sido feitos, eu vi aqui vários deles ligados a diferentes causas, em diferentes regiões, acredito que isso seja uma das funções da nossa comissão. E eu me orgulho muito, porque cada local, eu fiz lá sobre síndrome de Down, mas aqui nós temos sobre outros temas. Todos têm sido fundamentais e as pessoas têm reconhecido a importância da troca de experiência, do debate, para poder melhorar a vida dessas pessoas. Então, quero parabenizar toda a comissão e os colegas deputados pelo importante trabalho que tem sido feito. Não conheço outra comissão aqui na Assembleia Legislativa que esteja tão próxima das pessoas, do cidadão catarinense, quanto a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, queria fazer esse registro, agradecer aqui a oportunidade. A palavra continua em aberto, se algum deputado quisesse manifestar. Bom, eu agradeço a manifestação do deputado Zé Milton Schaeffer, meu amigo, parceiro aqui de comissão e, sobretudo, parceiro na área da saúde. É uma área vital para todos nós e uma área que merece atenção toda especial. Eu, nesse dia do médico, eu passei de ontem para hoje, tentando, pelo telefone, falar com um outro colega médico que estava de sobreaviso na oncologia, com uma senhora que precisava ser internada, já vinha rolando alguns dias em alguns ambulatórios, e, felizmente, houve uma possibilidade de atendimento desse profissional hoje para que essa senhora fosse atendida. E assim é a nossa vida, deputado Zé Milton Schaeffer. Um olho aqui nas atividades parlamentares e outro abraço e a cabeça sempre voltada para essas coisas da medicina, da saúde. O meu gabinete é um gabinete extremamente voltado para esses temas e também muito solicitado para a resolução de inúmeras situações que dizem respeito a alguns momentos eletrizantes, realmente chocantes na vida das pessoas. e tenho certeza que o meu gabinete tem feito de tudo e tem tido um êxito muito grande no conforto de situações, muitas vezes até inexoráveis, porque nem sempre a medicina consegue resolver tudo, mas o braço estendido e o coração aberto para essas pessoas é fundamental. Então, como médico, eu tenho muito orgulho de ser e me preocupo muito com os rumos que a medicina e a formação médica têm tido no Brasil, país que abriga o maior número de profissionais sendo formados. Não existe nenhum país do mundo que forme tantos médicos e que proliferem tanto as escolas de formação médica e as vagas que estão sendo colocadas à disposição. Nós vemos uma falha muito grande nos currículos e nas condições, principalmente dessas faculdades, que muitas vezes colocam no mercado de trabalho pessoas que merecem uma formação muito mais estruturada, com a presença de colegas médicos, no dia a dia, lado a lado, para saber formar essas pessoas e fazer com que elas possam, depois da faculdade, se tornarem realmente cidadãos e, acima de tudo, profissionais com gabarito, profissionais éticos, e é isso que a sociedade precisa. Nós precisamos, em nome de muitas prefeituras, de muitos hospitais, coisa que o colega Zé Milton Schaeffer sempre está se preocupando e comanda uma frente parlamentar de apoio aos hospitais filantrópicos, que um médico bem formado ele pode substituir a inúmeros colegas que não têm formação. É uma questão de saúde pública, de interesse público e uma questão de economia também, porque o médico que tem segurança, que tem estudo, ele, através da sensibilidade e do conhecimento, evita com que inúmeros recursos sejam gastos à toa. E isso diz respeito aos minguados recursos que são disponibilizados para hospitais e para a rede pública de saúde. Então, em nome do bom médico, em nome da boa medicina, eu também quero aqui desejar a todos os profissionais médicos um excelente dia. Não apenas o dia em si, mas que a profissão seja motivo de orgulho, como é para mim. Desde que optei por fazer e seguir essa carreira médica já há quase 44 anos. Então, finalizando... Presidente! Finalizando, só um instantinho, deputado Camilo. Finalizando, eu agradeço demais as palavras do deputado Zé Milton em dizer que a nossa comissão é a comissão que mais reúne. isso já é histórico, histórico, disparado. Em 2019, nós conseguimos, tanto virtual como pessoalmente, quase 60 mil pessoas. Isso ninguém chega perto. Nenhuma comissão pode juntar tudo aí que não dá o que a nossa comissão reúne. Por isso, por informação de qualidade. Com a palavra o deputado Camilo, por favor. Primeiro, bom dia. Quero cumprimentar o nosso presidente Vicente Carapres e os demais deputados aqui da comissão de pessoas com deficiência. É um prazer imenso estar aqui nessa manhã. É apenas um registro e agradecimento ao deputado presidente Vicente pelo evento que foi realizado, o Seminário do Autismo na cidade de São Joaquim. Tivemos mais de 800 participantes lá no município de São Joaquim num dia muito intenso de muito trabalho. Eu quero te agradecer pela oportunidade que foi aprovado. O pessoal da LESC que esteve lá presente, participativo. Então, o meu agradecimento. E também te aproveitar e parabenizar em nome de todos os médicos de Santa Catarina o dia do médico na pessoa de você, Vicente. Que você é uma pessoa que eu estou aprendendo a conhecê-lo, mas vejo o teu espírito além de público, mas muito humano e é isso que nós precisamos na medicina. Ontem à noite nós estávamos num evento e você lá todo preocupado para conseguir internar uma paciente junto ao hospital. Tu estava já há dias com aquela situação e nós num evento e tu liga, desliga o telefone. Então, são médicos como você que o Brasil precisa e que Santa Catarina se orgulhe. Então, meus parabéns nesse dia em nome de todos os médicos na sua pessoa. Obrigado, deputado Camilo. Eu queria também fazer o registro aqui da competência e da dedicação da Escola Legislativa e de todo o aparato da nossa comissão que se esmera, realmente se desdobra em fazer esses eventos com muito carinho, com muito profissionalismo. O último foi lá no Sul, é no Sul, em Orleans, deputado José Milton Schaefer, na tua região lá, na região de todos nós, Santa Catarina é nossa região. Foi muito bom, uma impressão muito boa que a gente saiu de lá e o pessoal muito contente, enfim, estamos estendendo os nossos braços para a população e fazendo o nosso trabalho. Há mais alguém que gostaria de se pronunciar? Não havendo mais a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado a todos. É na Bahia que o Brasil começa. Obrigado.